Com muito respeito aos senhores, eu acho que esse julgamento será um marco no futebol brasileiro que hoje esse tribunal está dando alicerce e blindagem e proteção aos jogadores que estão sendo aliciados por criminosos. É mostrar hoje, vai sair, a imprensa está aqui, hoje o Brasil inteiro em questão de minutos está dizendo quem foi punido e quem foi absolvido. E nós vamos dar uma resposta para os aliciadores, aliciadores, podem procurar se vocês quiserem nossos jogadores, mas os que negarem, provarem que negaram, serão absolvidos, como o Sid Clay foi. Aqueles que vocês usarem devidamente o nome, nós protegeremos, então é uma questão desse tribunal hoje proteger Jesus Trindade, que foi vendido por criminosos, nós estamos lidando com estironatários, criminosos, que têm estratégias.